Antes de falar sobre o silêncio de Lula, o pedido de impeachment e as ações do governo nesta semana um tanto quanto diferente, eu preciso mostrar a vocês essas imagens. O que vocês estão vendo aí é uma cerimônia de instalação do letreiro do Ministério da Cultura em Brasília. Sim, você ouviu certo. Cerimônia de instalação do letreiro do Ministério da Cultura em Brasília. Teve até a Janja dançando. Pô, Janja, nem pra preparar uma canjinha pro marido acamado? Mas veja pelo lado bom. Eles estão instalando um painel com cultura e não com culture. Como eu dizia, Lula está doentinho, com pneumonia e gripe. Pelo menos é o que diz a versão oficial. Mas é melhor esperar o site do Ministério da Verdade. É, tem isso agora. Confirmar pra gente, né? O quê? Vai me dizer que você perdeu mais essa traquinagem do governo Lula. Pois é. Enquanto o apedeuta em chefe está quietinho, quietinho, o governo petista age em sua interminável cruzada contra a liberdade de imprensa. A secondo radical, Paulo Pimenta, lançou um site no qual o governo, sempre com a desculpa esfarrapada de combater as fake news, estabelece o que é ou não a verdade. E, curiosamente, pro governo a verdade é tudo o que beneficia o governo. O assunto foi tema de um editorial imperdível, mais um da Gazeta do Povo. Já assinou? Ah, não, desculpa. Esqueci. Você prefere se informar pela mídia esquerdista, né? Brincadeira. Mas fica aqui o pedido. Assine a Gazeta do Povo. Clique no link da descrição. Custa só um real e noventa centavos nos primeiros dois meses. Agora, a vinheta e... Shhh... Silêncio pra não atrapalhar o repouso do Lula. A conselho da equipe médica, Lula está em repouso. A conselho da equipe política, Lula está calado. O governo sentiu o golpe e percebeu que um Lula com a língua solta é prejudicial ao próprio Lula e ao PT. Tanto que já tem gente falando de impeachment. Minto. Já tem gente, e muita gente, mais de 30 deputados, protocolando o pedido de impeachment de Lula. Entre eles, o colunista da Gazeta do Povo e membro da família imperial, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Tem que chamar de alteza? Brincadeira. Um dia antes de protocolar o pedido de impeachment de Lula, Luiz Felipe publicou na Gazeta do Povo um texto explicando por que, pra ele, já está na hora de tirar o Lula do poder. Já assinou? Pode pausar o vídeo, assinar a Gazeta do Povo e voltar aqui. Não tem problema não, eu juro que não vou ficar chateado. Continuando. O pedido de impeachment de Luiz contra Luiz se baseia em três justificativas. A primeira é essa fala aqui do Lorde que ocupa o Palácio do Planalto. Tudo bem, Flávio, não está tudo bem, só batar bem com o do Moro. A segunda é essa outra asneira lulista. Porque eu acho que é mais uma nação do Moro. E a terceira é a ingovernabilidade, a incapacidade de Lula de criar um governo de coalizão. Aliás, responde aí nos comentários, você é a favor ou contra o impeachment de Lula neste momento. Mas eu dizia que o governo tinha sentido o golpe, ainda mais depois que a imprensa militante, aquela que sempre tem um olhar simpático e condescendente sobre absolutamente tudo que Lula diz ou faz, começou a mandar os seus recadinhos. Teve monólogo de antibolsonarista puxando a orelha de Lula. Mas admita-se, admita-se, que todo político tenha esse direito de se cobrir de ridículo, de dar um tiro no próprio pé. Porém, quando o político é o presidente da república, as coisas ridículas que ele diz têm outra dimensão. Teve comentarista se espantando. Como assim? Eu não ajudei a eleger esse Lula daí, não. Fez uma campanha toda, não tem revanchismo, aqui é só Love, Lula, Paz e Amor, Ministério do Namor, coisa e tal. Olha, Valdo, eu vou te falar, tá me parecendo um hashtag vingativo. E aí foi a hora de entrar no campo de batalha, aquele homem que, sozinho, vale por um exército inteiro. Flávio Dino! Ai, meu Deus. Pois bem, Flávio Dino entrou em campo e se submeteu a uma sabatina da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A ideia dos deputados de oposição era obrigar Flávio Dino Ai, meu Deus. a explicar como conseguiu entrar tranquilamente na favela da Maré, por que demorou uma semana para se manifestar sobre a violência no Rio Grande do Norte, por que defende a regulamentação das redes sociais, essas coisas todas. Mas o que se viu foi um Flávio Dino Ai, meu Deus. bem à vontade, e que aproveitou a inexperiência da oposição para, mais uma vez, tentar impor as narrativas do governo. O 8 de janeiro é outro desses territórios esquisitos. Inventaram e repetem a exaustão como se repetir transformasse uma mentira em verdade que eu recebi um mítico informe da Abin que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Mas nessa daí ele se complicou, hein? O deputado Kim Kataguiri Mostrou documentos que, ao que tudo indica, são indícios fortíssimos de que Flávio Dino foi, sim, avisado de tudo o que aconteceu naquele 8 de janeiro. Mas, no final das contas, a estratégia de Lula e do PT parece ter dado certo. Com o silêncio forçado de Lula, forçado pela doença ou pela artimanha política, Flávio Dino se ofereceu para preencher esse vácuo de palavras a serem exploradas pela mídia. Mas, mesmo calado e longe do alcance das câmeras, não pense que o Lula não aprontou das suas, não. Ele, que já confessou querer se vingar dos seus algozes, mandou Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, tirar os carros blindados a que o ex-presidente Jair Bolsonaro, de volta ao Brasil, tem direito. A jogada da jararaca é esperta, obriga Bolsonaro a reclamar para si um direito que será explorado como se o ex-presidente estivesse exigindo um luxo. Até segunda-feira eu tinha direito a dois carros blindados. Com a minha anúncia da chegada aqui, a Casa Civil retirou o carro blindado, com dois carros normais aí fora. Agora, você pode falar, tem um paro na lei ou não tem? Não está definido. Na minha campanha de 2018, tinha 40 policiais federais comigo, o cabo da senhora tinha dois. Por quê? Eu tinha, obviamente, o maior risco de sofrer um atentado, como aconteceu. Mesmo com todos esses policiais federais, agora é a mesma coisa. Esse é também um jeito sutil, sutilíssimo, de dizer que o Estado brasileiro, comandado hoje por Lula, é um cartão de visitas de mau gosto para Bolsonaro saber com quem é que ele está se metendo. Como se ele não soubesse, né? Mas e agora? Por quanto tempo mais Lula vai conseguir ficar em silêncio? Bom, em algum momento ele vai ter que vir a público, nem que seja para explicar o tal de novo arcabouço fiscal, uma estrovenga da equipe econômica que só tem como objetivo gastos, gastos, gastos e mais gastos. E que faz promessas irreais, ao mesmo tempo em que esconde o absurdo aumento de impostos no qual a ideia toda se baseia. Eu só quero ver o Lula explicar para o povão que ele, o povão vai ter que pagar mais impostos para sustentar um Estado inchado, corrupto e, na melhor das hipóteses, ineficiente. Para sustentar a lagosta dos ministros do STF. Para sustentar os salários dos camaradas em cargos comissionados. Para sustentar a farra bilionária dos artistas com a lei Rouanet. Enfim, para sustentar toda uma elite política que seduziu o povão com promessas de picanha e pacificação. Mas que vai entregar, no máximo, abóbora em um país cada vez mais pobre, violento, dividido e revoltado. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo e como está se tornando tradição às sextas-feiras, eu tento tirar do leitor um sorrisinho contando como foi o primeiro dia de Dilma Rousseff como presidente lá do Banco dos Brics. Ela que, na primeira coletiva de imprensa, já deu esse showzinho aí. Mas para ler e, com sorte, dar umas risadas, afinal, é sexta-feira, tem que tirar o escorpião do bolso e assinar a Gazeta do Povo. Custa só R$1,90 nos primeiros dois meses. Clica aí no link da descrição ou do primeiro comentário. Vamos lá, pessoal. O meu chefe garantiu que se eu vender 50 assinaturas hoje, ele me deixa usar o meme do Dino da Silva Sauro durante todo o mês de abril. E não deixe de dar o seu like, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal e de assistir logo mais às 14 horas Os 100 Rodeios com Cristina Grêmio, Jorge Serrão e Deltan Dallagnol. Eu volto na terça-feira. Até lá! Esta é a Lapônia, onde vive o Papai Noel. Não reconhece? É que você não está em um presídio esperando o indulto natalino. Nem tem uma ONG esperando dinheiro para algum programa de segurança pública. A Gazeta do Povo acredita que a segurança é um direito de todo cidadão. E isso se constrói com justiça, policiamento e inteligência. Você pode ajudar a construir um Brasil mais seguro entrando agora no debate. Apoie a Gazeta e veja a realidade como ela é. Gazeta do Povo A liberdade fortalece a verdade. Apoie a Gazeta